O que é isso de descansar? É descansar os dias que a gente tem até domingo temos Se não existe A minha cultura não é essa Descansar Isso não existe Eu provo domingo a domingo Não sou eu que provo Os jogadores do Flamengo que provam Os jogadores do Flamengo que provam Descansar Isso não existe Os jogadores do Flamengo que provam Eu provo domingo a domingo Os jogadores do Flamengo que provam Descansar Isso não existe Uma outra questão é um Ai Jesus Você conhece essa expressão? Dizem por todo Ai Jesus Já é Jesus, salvaste-te Não sei se quer dizer a mesma coisa, não sei, vai ser a mínima ideia Descansar, isso não existe É um Ai Jesus, a minha cultura não é essa É um Ai Jesus, que eu anjo Jesus Já é Jesus, ai Jesus é Gente dizem que já é Jesus, já é Jesus Salvaste-te, já é Jesus Já é Jesus, que eu anjo Jesus Já é Jesus, que eu anjo Jesus Gente dizem que já é Jesus Já é Jesus Salvaste-te e está bem